Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora sua Cida, moro aqui na Alemanha e você está no canal Artes e Flores. Pessoal, o nosso vídeo de hoje é para dar uma dica, para dar uma dica de cinco coisas que você não deve fazer aí no cultivo das suas plantas, seja elas dentro de casa ou lá na sua varanda, tá bom? Então, antes de eu começar aí com essas dicas, já gostaria de pedir para você e deixando aí o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui no desenvolvimento do canal. Pessoal, com a tendência aí da floresta urbana, do urban jungle, do cultivo interno, como tem feito muita cabeça de pessoas que são apaixonadas na arte de cultivar, hoje eu estou listando aqui algumas dicas do que você não deve fazer com o seu cultivo, com as suas plantas aí dentro de casa ou lá fora. E quero pedir para você também que não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, ativar o sininho, para você não perder nenhuma notificação, porque aqui tem tudo, tudo que você precisa saber sobre o cultivo de plantas, tá bom? Vamos lá para a nossa primeira. não coloque água demais nas suas plantas, pode parecer retutante, mas saber a quantidade exata, a quantia certa de água que sua plantinha precisa é muito importante. As raízes, gente, também respiram e o excesso de água pode apodrecê-la. Basicamente, a proporção para um bom substrato é aquele que você coloca a mesma quantidade de areia ou perlita, você coloca de terra, você coloca de matéria orgânica, né? Para ficar aquele substrato bem soltinho, para quando você joga água ela passar direto e descer. Tudo na mesma proporção vai fazer toda a diferença aí no seu substrato. O ideal é que além da regra correta, o solo o solo seja bem drenado, ou seja, não acumule água nos potes ou nos pratos. É muito importante mesmo, gente, tem as raízes são, tem raiz que é muito fraquinha, muito fininha e com excesso de água no final elas acabam apodrecendo. Então, vamos manter aí o bom senso e regar com moderação. Segunda, número dois, não coloque adubo demais. A super adubação pode ser tão prejudicial para suas plantas quanto não adubar. Esta prática aumenta a acidez do solo e pode queimar as raízes e folhas. Sempre siga as dicas da embalagem do... Nunca faça adubação em excesso, para você aí não ter problemas no seu cultivo com as suas plantas, tá bom? Vamos para a nossa terceira. Para a nossa terceira, não deixe as plantas direto ao vento. As plantas não gostam de ventos fortes. O vento desidrata e faz com que elas perdem a água. Para esse tipo de situação, são para plantas mais resistentes, por exemplo, uma planta que já está acostumada lá no sol, uma planta mais forte, né? Tem essas plantas que são dentro de casa, por exemplo. Você tem uma planta que dentro de casa está acostumado com o ambiente de 21, 23 graus e você tira essa planta, nem que você coloca lá na sombra, mas está ventando, está forte. Não, ela precisa ficar lá fora. Então, nunca faça isso. Para você começar, você tem que adaptar a sua planta aos poucos. Se ela está dentro de casa e você quer levar para fora, você tem que ir adaptando lentamente essa planta para ela ir se acostumando lá com a temperatura e com o novo ambiente, tá bom? E também não deixe suas plantas em pleno sol, sem irrigação, tá bom? Sem irrigação criteriosa. Existem plantas que se dão muito bem no sol, mas é muito importante que a irrigação seja feita corretamente. O sol também desidrata, o sol também queima. As plantas sem os cuidados devidos, né? O sol também desidrata e queima as plantas sem os devidos cuidados. Principalmente aquelas que estiverem plantadas em vaso. Então, a gente está falando de plantas, principalmente as plantas que estão aqui dentro de casa e plantas que estão aí já na meia sombra, aí na sua varanda, tá bom? Então, gente, e aqui na dica número 5, que eu gostaria também de pedir para você, para você evitar o uso de agrotóxicos para tratar doenças, né? Hoje em dia, em dias de calor, na primavera, verão, é normal. As plantinhas estão sujeitas a doenças e pragas como pulgões, coxonilhas, largartas, ácaros, fungos e coxonilhas e bactérias, né? E as pessoas falam assim, não, mas eu não aguento passar esse remédio caseiro, não resolve, eu lasco o veneno mesmo. Então, vamos usar a nossa consciência, né? O ideal é tratar todas elas de bioinseticidas, evitando o agrotóxico. No mercado, hoje em dia, já existe muitos produtos disponíveis ou até mesmo muitas alternativas caseiras e uma delas eu quero passar aqui para você. A minha amiga lá do canal, Rosa e Mel, ela estava mostrando uma orquídea dela que estava feia, ela começou a jogar leite com água e a plantinha dela estava dando haste floral, ela não sabia se aquilo tinha surtido efeito. Então, eu vou falar para você, Mel, teve efeito sim, porque o leite nas plantas, quando você dilui 100 ml, eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo, tá? Quando você dilui 100 ml de leite em um litro de água e borrifa as folhas, essa água com leite, ela vai atuar como fungicida. O líquido contém vários sais e aminoácidos e seu uso vai deixar a sua planta mais resistente e evita as pragas e doenças. Se aplica também no substrato, servirá como fertilizante. O cálcio presente no leite vai deixar as folhas das plantas mais bonitas. Faça somente a quantidade que você vai usar. Você não coloque, não faz, hoje sobrou e deixa para amanhã, tá bom? Então, você sempre vai fazer aquela quantidade certa para você borrifar as folhas da sua planta, pelo menos uma, duas vezes na semana. E uma vez na semana você pode colocar também como rega, colocar no substrato, que você vai ver suas plantinhas ficarem muito mais bonitas aí, tá bom? Então, gente, eu já gostaria de pedir para vocês passar no canal da amiga Rosa e Mel. Ela tem um canal muito gostoso, ela faz umas receitinhas lá deliciosas, né? Um canal, ela coloca umas receitas asiáticas. Eu adoro mel, toda semana quase sai uma receitinha daquelas. E ela também tem um jardim muito bonito. E sem contar que ela tem uma voz maravilhosa, tem uma voz linda, que acalma a gente. E quando ela vem nos seus vídeos, ela vem com aquele comentário maravilhoso, porque ela assiste todo o seu vídeo, gente. Então, Mel, um grande beijo para você. Vou deixar aqui o... Vou deixar aqui o link do canal dela aqui na descrição. E também vou deixar essa receitinha aqui, que é maravilhosa. Eu já tenho essa receita aqui no canal, mas foi bem no início do meu canal. Já tenho esse vídeo aqui. E se eu achar ele aí, eu vou colocar. Mas eu vou pôr essa receitinha aqui, tá bom? Que essa daqui é a que eu estou usando ultimamente e é muito boa mesmo. Então, vamos tentar fazer... Vamos tentar mais os orgânicos. Vamos usar mais as alternativas caseiras, né? Aí, tanto na adubação como no fungicida aí para nossas plantinhas. Porque vamos salvar nosso planeta. Tem gente que fala assim, não, mas eu sozinha não vou salvar o planeta. Vai sim, uma andurinha só não faz verão. Mas se você passar essa ideia para o seu amigo, seu amigo vai passando. E no futuro, a gente vai ter um verde maravilhoso aí. Um planeta sem poluição. Um planeta maravilhoso que é a nossa terra, né? Vamos cuidar dela. Aquilo que a gente ganhou aí de presente. Vamos preservar, vamos cuidar dela. E vamos plantar e vamos cultivar planta. Que não tem nada mais gostoso do que trazer esse verde aí para dentro da nossa casa. Levar esse verde aí e nos ocupar, encher a nossa cabeça. E, né? Que é uma alternativa aí de terapia para muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas falar que ela está bem melhor depois que ela passou a cultivar. E é isso que eu quero passar para você, tá? Eu quero que você comece a cultivar. Eu conheço pessoas que falam mesmo na minha cara. Eu não gosto de planta. Eu já teve gente que chegou na minha casa e falou que as minhas plantas é lixo. Por que você põe tanto lixo dentro da sua casa? Então, gente, vamos abrir nossa consciência. Vamos ser abertos. Vamos cultivar. Vamos levar o verdinho lá para a nossa casa. E vamos deixar um mundo melhor aí para os nossos netos, para os nossos bisnetos, tá bom? Grande abraço aí para todos vocês que nos acompanharam até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Amém.